O 5G tem um certo grau de complexidade que a gente já encontra no 4G. Por exemplo, o 5G precisa de mais antenas, precisa de mais pontos. A gente já tem dificuldade hoje para implementar as antenas em 4G? Então, imaginem 5G. Eu acho que o 5G vai começar em aplicações muito específicas, em pontos onde ele se justifique. Por exemplo, você tem uma cobertura em uma determinada fábrica, em uma indústria, que precisa de um serviço diferenciado. Então, você prepara uma cobertura em 5G para fazer uma comunicação entre máquinas de forma sem fio. Então, eu acho que isso vai acontecendo. A gente praticamente não vai se dar conta. E quando a gente vê se realmente essa tecnologia decolar, como parece que vai decolar, quando a gente se der conta, já se tem lá grandes quantidades de serviços operando em 5G. Mas boa parte dos investimentos, na própria Claro, está sendo direcionado para o 5G, para ter o CO, a Claro está fazendo a consolidação dos backbones. Quer dizer, boa parte dos recursos que vão chegar, que vai chegar aqui no Brasil, está indo e sendo direcionado para esse 5G. A questão é, vai ter o leilão. Se o leilão, como é que fica essa questão das compras das licenças? Como é que vocês estão enxergando isso? Se o viés arrecadatório continuar, mesmo no novo governo, como que fica a participação das tags? Bem, primeiro, nós estamos fazendo toda essa melhoria, porque esse negócio de telecomunicações, ele exige uma melhoria contínua. Para o próprio 4,5G, que antecede o 5G, já é necessário tudo isso que você falou. Em relação ao que se espera, eu vou fazer coro com aqueles que disseram que esperam que o leilão não tenha essa visão simplesmente arrecadatória. Mas o leilão da Itália já derrubou esse argumento? Como? O leilão da Itália já derrubou esse argumento? Não, não sei. São realidades diferentes. A Itália é um país muito pequeno geograficamente, não tem as dimensões continentais que o Brasil tem e está, digamos, do ponto de vista de desenvolvimento harmonioso de toda a economia, como país eu me refiro, num estado bem mais avançado que o nosso. Nós ainda temos muitas carências bem acima das que a Itália tem. A Itália, eventualmente, pode se dar ao luxo de ser diferente da gente. Em termos de espectro, por exemplo, nos Estados Unidos, cada parador está fazendo uma estratégia diferente. Aqui não vai ter isso, porque a gente só tem 3,5G em vista e, quem sabe, 26G mais para frente. Como é que... Não, assim, eu não vejo, assim, havendo uma certa padronização a nível de mundo, eu vejo com naturalidade o surgimento de novas faixas. Já além das de 3,5G, da 26G, eu já ouvi outro dia alguém falar 1.900, uma coisa assim. Então, assim, eu acho que na medida da necessidade, essas faixas vão naturalmente aparecer. Então, eu não vejo nisso um problema. Se você tivesse uma única reivindicação pelo novo governo, a NET, qual seria? Claro, qual faria? Só pode uma? Não, 3 é mais fácil. 3 é mais fácil. Eu pediria que olhasse com mais carinho para a desregulamentação do setor de telecom. Acho que se isso acontecer, de fato, será uma alavanca para o desenvolvimento. Eu acho, assim, que existe uma grande oportunidade no momento que a questão tarifária for discutida, que se reveja, eventualmente, a questão dos impostos para o negócio de telecom. E como terceira, mais do que uma reivindicação, é uma sugestão. Se o país enxergar o setor de telecomunicações como uma maneira de dar um salto de produtividade, de sair desse estágio que a gente está, que uma vez eu disse isso e se ofenderam lá em Brasília, nós somos últimos em tudo. Nós só somos primeiros nas coisas ruins. Não é verdade? Pode olhar. Pode olhar que é mais ou menos assim. É IDH, tudo por aí. Então, o Brasil, se seguir com esse pensamento de evolução contínua, de visão daqui a não sei o que eu vou fazer um pouquinho de cada vez, nós vamos ficar 200 anos para tentar chegar no nível de desenvolvimento de um país europeu, ou mesmo norte-americano. Então, eu acho que tem aí uma oportunidade de dar um salto, atalhar, cortar etapas. Então, a terceira seria essa, mais uma sugestão do que uma reivindicação em si.